Música Bom, meu nome é Andréia, tenho uma graduação em Jornalismo pela Unijuí, Dijuí. Após eu fiz uma graduação de Computação e atualmente estou fazendo o mestrado em Informática na Universidade Federal de Santa Maria. E estamos aqui então hoje representando o Instituto Federal Farroupilha, no qual eu trabalho, sou professora substituta lá no Instituto Federal Farroupilha e atualmente estou no mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. É o trabalho que eu vou expor hoje à tarde aqui, às 13 horas. Vou falar sobre mundos virtuais na educação. O que é mundos virtuais na educação? A gente está trabalhando num projeto com o professor Felipe Miller e também com a professora Juliane Bernardi, que é a minha co-orientadora. Meu orientador é o Felipe Miller, professor reitor, e no qual a gente vai trabalhar com a ideia do software livre. Já que estamos no evento de software livre, vamos falar sobre mundos virtuais trabalhando na plataforma OpenSIM. O que é a plataforma OpenSIM? Todo mundo conhece a ideia do Second Life. O Second Life é mundo virtual, digamos, pago. Nós estamos trazendo essa ideia para o OpenSIM, que é uma plataforma de software livre no qual nós vamos construir um laboratório virtual dentro desse OpenSIM, dessa plataforma OpenSIM. Então, fazendo um laboratório de introdução à computação, no qual o aluno vai poder ser ele, o avatar, o professor, o avatar, toda a turma entrando nesse mundo virtual, circulando por dentro e sendo, digamos assim, ele trazendo conhecimento, conhecendo um laboratório de introdução à computação através do mundo virtual OpenSIM, que é o Open Simulator, uma plataforma OpenSource, que a gente está trabalhando lá atualmente no projeto no qual eu sou aluna do mestrado na Universidade Federal em Santa Maria. É bem interessante o projeto, porque o OpenSIM é muito novo no Brasil e a própria URGS trabalha com projetos assim, a PUC também, a Unicino está trabalhando bastante com mundos virtuais. E existem vários outros mundos, o Active World, existe o Second Life, existe o Open Simulator, que é o qual a gente trabalha, o Open Wonderland também é um software livre que a gente pode trabalhar, criando laboratórios virtuais para o aluno poder ser ele, o avatar, e fazer essa, digamos, a introdução à computação, onde o aluno vai poder circular dentro desse mundo virtual, conhecer todas as peças de um computador, uma placa-mãe, um HD, um mouse, teclado, toda a estrutura da introdução à computação, sendo ele o avatar que vai estar circulando juntamente com o professor. Depois nós vamos aplicar o Moodle e o Sludo, que é onde o professor vai colocar a sua intenção de trabalho, uma atividade para o aluno, e ele vai poder fazer o quê? Essa interação via mundo virtual, e não só uma plataforma de Moodle, por exemplo, que o aluno, uma plataforma estática, onde ele só responde à atividade, e não é ele estar imerso nesse ambiente imersivo, e ele mesmo ser o avatar e trabalhar nesse projeto. Moodle e o nosso site www.moodle.com Moodle e o nosso site www.moodle.com